Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira santa, dia 8 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos juntos a meditar o livro do profeta Isaías, hoje capítulo 50, versículos de 4 a 9. Ofereci as costas para me baterem. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Esse terceiro cântico do servo de Javé nos ajuda a dar mais um passo rumo à paixão e morte de Jesus. O bem que esse servo de Javé faz é imenso, mas o retorno que ele recebe é trágico e injusto. Esse homem não se revolta. No seu humilde silêncio, parece dizer que o sofrimento é o melhor modo de amar. Ele acolhe a dor, as humilhações físicas e morais e se entrega à vontade de Deus. Lentamente se abre caminho à misteriosa realidade da expiação, que nos permite entender bem a missão de Jesus. Do livro do profeta Isaías O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desvi o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de hoje nos propõe o terceiro cântico do servo de Javé. Para quem não sabe, se encontra no Antigo Testamento um diamante de quatro faces, que são os quatro cânticos do servo de Javé. Se trata de uma longa e detalhada profecia dos sofrimentos de Jesus, da sua entrega por amor, pela salvação do povo de Israel e do mundo inteiro. Esse terceiro cântico apresenta um discípulo, figura de Cristo, supremo discípulo do Pai, que cumpre fielmente a vontade do Pai. Ele é um discípulo ao qual Deus abre bem o ouvido. Ele é uma pessoa que não se abate. É uma pessoa que não abate ninguém. Aliás, consola os abatidos. É uma pessoa que se oferece, não foge da cruz, mas se oferece aos martírios e aos flagelos. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Esse discípulo espancado, mas de ânimo impassível, é a figura de Cristo. É o modelo para todos nós. Existe realmente um mistério diante desta profecia do servo sofredor. Ele é um discípulo que tenta formar discípulo, que veio para salvar e não para derrubar ninguém. Mas a coisa mais surpreendente é que ele realizará a libertação e o resgate do povo, não com uma vitória estrepitosa sensacional, mas com um aparente fracasso da sua vida. Ofereci a face a quem me arrancava a barba. Ofereci as minhas costas a quem me batia. Como é estranho isso! Todo mundo esperava um Messias libertador, poderoso, capaz de derrotar Júlio César e todos os grandes do mundo daquele tempo. E de repente, a própria escritura apresenta um Messias humilde, aparentemente fracassado, frágil, ferido, punido, espancado, sem reação aparente. E tudo isso parece que faz parte do designo de Deus. Não é difícil aqui reconhecer a raiz do escândalo perene que Jesus provoca na cabeça e no coração de quem se aproxima dele. É o absurdo da cruz, tolice dos gregos e escândalo dos judeus e não somente deles. Você se lembra da reação de São Pedro quando Jesus falava da sua paixão e morte? Deus te livre disso, dizia Pedro. E chamando-o de lado, começou a censurar Jesus. Até os apóstolos não entendiam o escândalo da cruz e esperavam de Jesus que fosse um poderoso Messias do jeito que eles pensavam. Mas Jesus fala que o verdadeiro escândalo é mesmo quem não pensa segundo Deus, mas segundo os homens. O verdadeiro poder não é o poder das armas, mas do amor. A força maior é a humildade, não a ignorância. Quem vence as guerras não é a violência, mas a paz. Aos discípulos que queriam torná-lo rei, Jesus responde tornando-se o servo deles, demonstrando a verdadeira realeza, a realeza do amor que se transforma em serviço. Lavando os pés dos discípulos, Jesus não se abaixa, mas eleva os outros. Mostra o que significa estar Deus a serviço dos homens. E ao mesmo tempo, destrói a ideia de Deus, segundo a qual os homens é que devem servir a divindade. A verdadeira grandeza, a grandeza de Deus, consiste em servir aos outros e não em deixar-se servir. Essa é uma inversão total no nosso modo de pensar e de agir. Quando sou fraco, é então que sou forte. Existe um mistério profundo que está na base de toda esta Semana Santa. O único modo para salvar o homem é assumir o homem, assumir a sua dor e a sua escravidão como faz o servo de Havé. Não é possível vencer a dor com toques de varinha mágica, só é possível vencer a dor assumindo a dor. O pecado é uma realidade terrível que devia cravar o ser humano na cruz de maneira permanente, mas Jesus o venceu fazendo-se pregar Ele mesmo na cruz. Qualquer salvação que não venha de dentro não libertará ninguém. Vamos refletir sobre isso com intensidade durante esta Semana Santa. E agora vamos ler novamente este maravilhoso cântico. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desvio o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não seré humilhado. a meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Dediquemos mais um minuto para anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Amém. 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 Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito que nos ajude a entrar na lógica e na vida do servo sofredor. Amém. Amém. Dediquemos mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o nosso propósito de hoje. Amém. Amém. O Senhor Deus é meu auxiliador. Paz e alegria a todos. Amém. Não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra. Paz e alegria a todos. Amém. 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 Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram Seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por Ti. Ele foi traspassado, morrido pelas nossas iniquidades. O oprimido e humilhado não abriu a boca como um cordeiro. O oprimido e humilhado não abriu a boca como um cordeiro. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram Seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por Ti. Quando derramou Sua alma no morte, fez oferta pelo pecado e se alegrou. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas dores. E nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram Seus próprios pecados que o levavam ali. E nós olhamos para Ele, pensávamos que eram Seus próprios pecados. E nós olhamos para Ele, pensávamos que eram Seus próprios pecados. E nós olhamos para Ele, pensávamos que eram Seus próprios pecados. Obrigada.